Então galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando sobre iPod, isso mesmo? Nesse caso a gente vai estar falando sobre o iPod Classic, esse iPod que a gente comprou junto com esse e com o carregador, né? Por R$350, um aparelhinho assim, muito legal, já dá para ver a estrutura dele aqui, basicamente o aparelho é isso daqui, ó. O outro é a mesma coisa, ele vem com um HD, né? Nesse caso esse daqui é o HD do Classic, eu acredito, né? Esse daqui é o HD desse daqui nesse caso, o HD desse cara aqui que está com defeito, né? Por causa dos anos, muito tempo usando, aí ele deu problema. E é um HD de 30 GB, ou seja, não dá para guardar muita coisa. Mas no Classic aqui, a gente tem 120 GB de HD, é muita coisa para um aparelhinho desse tamanho e para um HD desse tamanho nesse caso. Tem HD de tamanho normal com essa capacidade, mas basicamente a gente comprou tudo isso por R$350, e assim, valeu a pena, acredito. Muito provavelmente se a gente conseguir vender pelo preço que a gente quer esse daqui e esse daqui, sim, por quê? Esse daqui a gente vai estar querendo fazer um upgrade, né? Vai estar querendo fazer um upgradezinho de HD. Vai trocar o HD dele e vai botar um SSD M.2, que aí tem uma adaptação lá na China que eles fazem, que eles colocam nesse local aqui o SSD M.2. E também a troca da bateria, né? Porque esse daqui está sem, já que a bateria dele está atualmente no Classic. E o Classic, né? Ele tem 120 GB, tem a bateria agora do outro iPod, não está das melhores condições, mas assim, já vamos começar com a fatídica questão. Para quem que é esse iPod? Para quem? Quem? Quem é que vai querer um iPod? Bom, primeiro a gente tem os fãs da Apple, né? A gente tem aquele pessoal que teve um na época, ou o pessoal que está querendo saber o que é isso e quer saber se é legal ou não. Nesse caso, se você tem uma conta da Apple ou não, tudo faz. É só você, se você não tem uma conta da Apple, você cria uma, depois você loga no seu PC, passa as músicas do teu PC para cá e não vai ter problema nenhum. Mas assim, se você já tem o iCloud e tudo, já tem tudo salvo na nuvem, você pode pegar todas as suas músicas pelo computador e jogar para cá para você rodar elas offline, ao invés de você encher a memória do seu iPhone, por exemplo, de músicas. Que é muito difícil de se fazer, mas tem gente que consegue, né? Vai saber. O cara tem uma playlist inteira de 300 músicas, né? Por aí. Tem que ser mais ou menos isso para dar um, ao menos uma enchidinha no iPhone. A não ser se o cara tem um iPhone 6 de 32GB, né? Aí sim faz sentido apanhar um desse. Mas assim, isso daqui não faz muito sentido para quem vai querer apanhar um aparelho MP3, por exemplo, porque o MP3, se você põe um cartão de memória e coloca ali um cartão de 64GB, ele aceita. Coloca nele, põe o fone e usa. Negocinho desse tamanho, mais ou menos. Já esse daqui é um dispositivo com uma pegada totalmente diferente e também com uma experiência totalmente diferente só por ser da Apple, né? Você vai ter ali toda uma arquitetura diferente, você vai ter um jeito diferente de mudar as músicas, né? Até porque você usa aqui essa rodela. Normalmente no MP3 só tem um botão de pular, voltar a música e pausar. Nesse daqui você tem uma rodelinha que você sobe para cima para escolher as músicas. Nesse caso aqui você entra nessa lista, por exemplo, e aí você vai descendo ou subindo para saber onde é que está a sua música aqui. Depois você clica no botão do meio aqui e escolhe ela. Assim, é um aparelho muito interessante, dá para guardar muita música mesmo, não dá para encher esse aparelho facilmente. Eu não sei se você tiver guardado um vídeo aqui, um filme, no máximo. Mas assim, galera, é um aparelho muito interessante, não dá para assistir filme nisso daqui por causa do tamanho dele. Mas se você quiser guardar foto, vídeo, tudo o que você quiser dá para guardar aqui, dá para guardar muita coisa aqui realmente. É um aparelho muito interessante para você fazer isso, você guardar vários vídeos, fotos, músicas e depois você poder escutar tudo na rua ou no ônibus ou em qualquer lugar. Mas nesse caso, o que eu acho mais interessante nele é depois você está fazendo um upgrade de SSD para você conseguir ouvir tudo com mais rapidez. E também é, você não tem o risco de estar tendo problemas com o HDzinho dele de anos e anos de idade, né? Porque esse HD aqui, ele já está muito defasado. Esse HD já está muito velho e, vamos dizer assim, o aparelho foi lançado pelo Steve Jobs ainda. Pensa que o aparelho está desde aquela época com esse HD e com essa bateria. Ou seja, é muito complicado. Você vai ter que comprar um já recondicionado, que não vai ser nada barato. Ou seja, esse aparelho tem seu nicho específico. É um tipo de pessoa específica que vai querer um iPod desse, né? Nesse caso, a gente fez a alteração dele simples. A gente pegou a carcaça, né? Para poder ligar ele, a gente usou a carcaça desse iPod aqui. E pelo fato deles não serem o mesmo iPod, a mesma linha de iPod, eles tiveram incompatibilidade com as peças, né? Ou seja, a peça desse daqui não funciona nesse. E ele ficou com áudio mono quando eu coloquei a estrutura desse daqui, né? Porque, como dá para ver, é um cabo flat só. O botão de ligar e desligar. E aqui, né? A entrada P2. E, digamos assim, ele não tem alto-falante, a entrada P2. Ou seja, ele é praticamente um MP3 mesmo. É só um MP3 com HD e uma tela. E meio que assim, a gente comprou esses dois por 350. Carregador. Veio esse daqui que está com a tela com problema, se eu não estou enganado. E esse daqui está perfeitinho. Dá para a gente pegar e vender ainda, mesmo estando com HD. E depois a gente pegar e botar as coisas mais novas nesse daqui e revender também, né? Mas aí, nesse caso, a gente teria que estar trocando a carcaça dele, que está com um trinco aqui. Trocar a tela, que está com problema. Ela está com uma espécie de uma bolha aqui no meio, né? Uma faixa preta nesse meio. Mas depois a gente vai ver isso num próximo vídeo, né? Um conserto ou coisa do tipo, a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Mas assim, em relação a um iPod Classic, vale a pena ter um hoje em dia? Acredito que, em casos e casos. Caso específico que você queira um iPod Classic só por causa que é um iPod Classic. Exatamente. Você tem que querer ele exatamente porque ele é um iPod Classic. Por causa da nostalgia, por causa disso e por causa daquilo. Não é por causa dele ter um HD ou coisa do tipo. Até porque, quando você vai comprar um recondicionado lá, com tudo perfeito, já com um SSD, ele sai bem carinho, bem salgado. Mas, nesse caso, também serviria se você quisesse separar, por exemplo, o seu telefone das suas músicas, né? Ah, eu não quero ouvir música mais no telefone. Eu quero ouvir só no iPod. E eu tenho um fonezinho bem legal ali de fio. Você pode usar ele. Mas, eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo ou que vão comprar um iPod desse, é mais pela nostalgia mesmo. Não é um negócio, assim, que você vai comprar puramente por ele ter alguma função interessante. Porque ele não tem. Ele não tem Bluetooth. Ele não tem várias conexões que a gente tem hoje em dia. E ele ainda utiliza o padrão de HD. E, pela idade que alguns estão vendendo esse aparelho, ele pode ter a bateria já dando problema e estufada. Que é coisa, assim, que acontece bem normal. Ainda mais na Apple. E, meio que assim, esse aparelho aqui, ele estava com a bateria mais ou menos. E, agora, essa bateria está aqui. A bateria desse Classic aqui mesmo, ela estava estufada. Ou seja, se você quer apanhar um para restaurar, é muito interessante que você pode restaurar ele e depois vender. Mas, se você quer apanhar um para você mesmo, eu acredito que o que sai mais barato é apanhar um bem barato. Depois, você pegar, aprender a arrumar e colocar um SSD em 1.2, colocar uma bateria melhor ou coisa do tipo. Agora, se você não sabe literalmente nada de arrumar iPods, pode esperar aí. Se você for apanhar um aparelho recondicionado, vai sair caro. Porque as peças desse aparelho são caras. E aí, no caso da pessoa for comprar tela, for comprar bateria, for comprar mais o SSD M.2, que não é uma coisa muito barata, e botar tudo junto, vai sair muito caro e aí você vai ter que vender o aparelho caro para ter algum lucro. E esse é o problema. Você vai ter que comprar um aparelho um pouco mais caro do que é um MP3 normal. Também pelo fato de ser da Apple, né? Que novidade. E meio que assim, galera, ele vale a pena? Para uso normal, se for ver, um aparelho desse nem tem mais utilidade. É uma coisa assim, é questão só de você querer mesmo separar a música do seu aparelho principal, né? Do seu smartphone. Se você quiser separar a sua música do seu smartphone, você pega e compra um iPod. Por quê? Porque o iPod é um dos melhores, assim, que vendeu bastante na época. E é muito bom até. O jeito que você escolhe as músicas aqui é bem interessante. Para isso em específico, eu acho que ele compensa bastante. Mas também você tem que se atentar que você tem que ter um aparelho com P2-P2. É, ou um fone P2, né? Que hoje em dia o pessoal desapegou bastante desses fones por causa do Bluetooth. E normalmente você só tem em casa ali aquele fone Bluetooth mesmo. Normalmente a pessoa em casa só tem aquele fone Bluetooth mesmo, até porque as marcas também foram retirando a entrada P2 dos telefones. A própria Apple fez isso. Mas assim, se você quer comprar um desses em específico só para ter mesmo por causa de nostalgia, vale muito a pena. Compre o que você vai se sentir bem feliz. Mas lembre-se de comprar já o restaurado. Porque o comum, assim, sempre vai ter vários problemas que todo desse costuma ter, né? Normalmente problema na HD, problema na bateria. E aí você vai abrir, vai estragar. Carcaça. Então é bom mesmo para você evitar dor de cabeça, é comprar um aparelho já recondicionado com SSD. Que além de ser muito rápido, ele vai estar com a bateria novinha. E aí você vai conseguir usar ele perfeitamente. Então galera, entendido? Espero que vocês tenham gostado. Deixado o like aí, se inscrevido no canal. Ativado o sininho. Valeu e até a próxima. Tchau.